Salve, e aí? Certo? Firmeza total? É isso aí, estamos de volta no seu, no meu, no nosso canal. Blind Deck, acessibilidade BR oficial. Eu, Rodrigo, apelidado R.A., estou aqui com vocês agora, pode acreditar. Vamos que vamos, não podemos parar, familiar, é nóis. Primeiramente, peço desculpas aí se vocês estão escutando o barulho de ventilador, é porque tá um calor malandro aqui, viu? 10 sóis para cada pessoa aqui em São Paulo, morou? 32 graus hoje, mas vamos que vamos para o que interessa, né? Antes de tudo, depois de mais nada, meus amigos, senta o dedo no like, deixa aquele joinha na responsa, morou? Compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sino das notificações, beleza? É isso aí, assista o vídeo até o final, certo? Então, meus amigos, hoje o vídeo é voltado para nós, que temos a deficiência visual por completo mesmo. De verdade, porque irei falar do leitor de tela GXU, beleza? Ele teve uma atualização e alguns itens aí saiu do lugar e foi para um outro lugar, ou seja, mudou o layout, certo? Então, vou mostrar para vocês aí aonde encontrar agora a configuração de navegação, web em uso e navegação em uso. E aqueles esquemas de rolagem, beleza? Da granularidade, né? Ativar a granularidade, essas coisas todas. Porque ficou um pouco embaçado. Mas aqui no canal nós desembaçamos, porque nós é nós, morou? Nós é brabo, certo? Então vamos que vamos. É isso aí, pessoas. Depois da vinheta eu volto. Tamo junto! É isso aí, meus amigos. Vamos lá? Primeiramente, você que usa o GXU, faça o gesto, aquele E.L. maroto na tela. Com o único dedo, deslize rapidamente de cima para baixo e para a direita, certo? Menu principal. Menu principal é o nome desse gesto. Agora, fazendo a varredura da esquerda para a direita, vamos até configurações do GXU. Menu principal. Esse risco da esquerda para a direita com o único dedo, você vai navegando item por item, certo? Dois toques aqui, configurações do GXU. Focou, pode dar dois toques rápidos em qualquer lugar da tela. Beleza, entramos aqui em configurações do GXU, certo? Aqui vamos varrendo até chegar em configurações de ações. O meu já está, mas vou varrer novamente para vocês terem uma noção. Configurações gerais. Gerais, a primeira opção. Configurações do sintetizador. Configurações de VEDBAC. Configurações de ações. Ações, dois toques aqui. Configurações de ações. Aqui é o pulo do gato. Deu dois cliques em configurações de ações. O primeiro item da tela, isso aqui, ó. Navegar para cima. Configurações de ações. Configurações de gestos padrões. Os gestos padrões são substituídos pelos gestos personalizados. Aqui é a função, certo? Agora aquela parada da rolagem, da granularidade, não está mais aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Está agora nessa opção. Tema. Configurações de gestos padrões. Os gestos padrões são substituídos pelos gestos personalizados. Vocês vão encontrar aqui, beleza? Vamos lá, varrer da esquerda para a direita e achar a rolagem. Temas de gestos gestos. Configurações de gestos. Descrição de gestos. Gerenciar gestos. Temas de gestos por aplicar. Configurações do modo de jogo. Configurações de rolagem. Configurações de rolagem. Antes era aqui, certo? Vamos lá, dois toques. Configurações de rolagem. Acessamos. Percebem que não tem mais nada aqui. Vamos varrer da esquerda para a direita, ó. Configurações de... Mais informações sobre o objeto focado marcado. Modo de velocidade marcado. Ciclo de fogo de rolagem marcado. Adicionar um espaço em branco antes do... Usar o novo método padrão de visualização de pá... Rolar páginas automaticamente. Usar o modo de navegação por nó. Indicado. Configurações de rolagem. Observaram? Escutaram? Cadê as opções? Sumiu. Evaporou. Mas aqui nós desembassa, certo? Nós desvapora, certo? Já estou mandando mensagem a rodo para mim. Agora vamos voltar uma tela. Porque não está mais aqui, certo? Configurações de rolagem. Esqueça a rolagem agora. Agora clicou, deu dois cliques em configurações de ações. É só ir até o primeiro item. Configurações de gestos padrões. Os gestos... Temas de gestos gestos. R. Configurações de gestos padrões. Os gestos padrões são substituídos pelos gestos personalizados. Aqui, dois toques. Configurações de gestos padrões. Configuração de gestos padrões. Aqui que é o pulo do gato. Agora está aqui. Vamos dar a esquerda para a direita. Configurações de gestos padrões. Ó, aqui não fala nada. Certo? Você foca, só vibra e faz o efeito sonoro do seu leitor. Mas vamos traduzir? Traduzir. O estilo de gesto padrão usa navegação por tipo em todas as visualizações. Tipos de interruptores para cima e para baixo. Itens de interruptores para a esquerda e direita. Aqui agora é a granularidade, beleza? Padrão. Agora vamos dar a esquerda para a direita. Modo navegação web em uso. Padrão. Modo navegação e uso. Padrão. Caractere. Palavra. Linha. Modo navegação web em uso. Padrão. Caractere. Palavra. Linha. Parágrafo. Página. Velocidade de fala. Traduzir. Para quem não sabe, modo navegação web em uso é para vocês personalizar a granularidade só nas páginas, em sites, beleza? Porque aí percebe que quando vocês estão no site fica totalmente diferente quando vocês falam a granularidade. Então aqui vocês personalizam como vocês querem a granularidade quando vocês estiverem navegando em sites, certo? Próximo item vai dar a esquerda para a direita. Modo navegação e uso. Padrão. Caractere. Palavra. Linha. Parágrafo. Velocidade de fala. Traduzir. Aqui é a granularidade normal, né? A navegação web... A navegação em uso, certo? É normal. Você faz a varredura de baixo para cima, de cima para baixo e escolhe os itens que você quer. Você personaliza dessa forma aqui. Coloca palavras, linhas, caracteres. O que vocês quiserem, beleza? É aqui, agora. Falou? Aí tem mais algumas outras opções aqui. Manter o tipo de movimento ao alternar entre janelas. Configurações de gestos alternativos. Usar gestos com vários dedos não marcar. Usar gestos multi-tokes não marcar. Configurações de gestos de borda. Usar gestos duplos não marcar. Gestos multi-tokes. Não usar gestos personalizados no modo de navegando. Marcado. Então é isso. Tem essas opções aqui, certo? Agora, se vocês pegarem, depois que vocês fizerem essa configuração toda aqui, ó. Configurações de gestos marcado. Aí vocês vão lá para cima, certo? Deixa eu mostrar para vocês se está traduzido aqui no seu último item. Traduzir. Use o estilo de narração para lidar com o movimento do texto marcado. Aqui, né, nós não usamos. Padrão. Aí vamos lá. Vamos supor que fizemos toda a configuração da navegação em uso ou navegação web em uso, certo? Vamos lá para o primeiro item sem nome aqui da tela. Aqui, ó. Já chegamos nele. É esse aqui, ó. Traduzir. O estilo de gesto padrão usa navegação por tipo em todas as visualizações. Tipos de interruptores para cima e para baixo. Itens de interruptores para a esquerda e para a direita. Aí vocês vão ter que clicar aqui, tá? Depois de ter feito toda a configuração da granularidade das navegações, beleza? Padrão. Vamos clicar aqui. Aqui vocês vão vai dar esquerda para a direita. Não marcado. Até o último item. Vírgula não marcado. Ó, chegou no último item aqui da tela, vocês façam a tradução, ó. Traduzir. Use a navegação por tipo em todas as visualizações. Primeiro para cima e depois para baixo. Primeiro para baixo e depois para cima para alternar entre tipos. Para cima e para baixo e para alternar itens. Para a esquerda e direita para alternar o foco. Chegou nessa aqui. Padrão. Não está marcado, ó. Vírgula não marcado. Vocês façam a varreta da direita para a esquerda ao contrário, porque a opção que precisamos marcar, ela é de baixo para cima a segunda opção. Certo, ó. Vírgula marcado. Ó, marcado. Não está falando nada. Mas a segunda opção de baixo para cima, tá? Vamos varreir aqui. Vamos varreir, vamos fazer a tradução. Traduzir. Use a navegação por tipo em todas as visualizações. Para cima e para baixo e para alternar entre tipos. Para a esquerda e direita para alternar itens. É aqui que vamos marcar, beleza? Padrão. Feito isso, a sua granularidade já está totalmente personalizada. Beleza? Agora é assim. É dessa forma, moro? Não esqueçam disso. Fechou? Eu quero deixar uma menção aqui para o nosso brother, o João Felipe. O Jota F. É, João Felipe. Valeu, mano. Ele que me deu essa dica aí, certo? Foi para trazer o vídeo para vocês. E foi de suma importância. Primeiro, João Felipe, obrigado pelos aplicativos que eu sempre traz aí para o grupo da BlindTech e Acessibilidade BR. Obrigado pela força aí, você e todos aí que colaboram com o grupo. Valeu? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Fiquem com Deus. Tamo juntão. E é nóis. Tamo a próxima aí. Tamo junto. Fui. Tamo junto. 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 Tamo junto.